E aí, estamos entrando agora no Madame do Sul, de Londres. Eita, mate! Esse cara é famoso! Ah, esse aqui é legal! Mas agora aqui é a parte que manda a produção e remota. A gente acabou de sair, mas não pode filmar lá dentro. É um escorredor que a gente tem que passar e tem esse cara que vai ficar assustando a gente lá dentro. Legalzinho também, né? Não chega a dar susto, mas é legalzinho. E aí 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 Lá, Lá, Lá. Uou! Uou! Cace! 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 Uou! Cara desligou-te, sacanagem! Mostra-te que você pode pilotar! Música Oh! Até imortal! Vamo lá! Música E aí, mais um dia Hoje dia 9, aqui em Londres ainda, nosso último dia, amanhã, de manhã, a gente já vai embora Hoje é dia 10? É, hoje é dia 10, aqui em Londres Hoje a gente veio aqui, chegou a cedo, chegou no Museu da Guarda Ali no fundo tem o palácio de Bucking, a casa da rainha lá Mas como tá cedo ainda, 9h30, só abre as 10 o museu lá também A gente tá dando uma volta aqui no parque Tem um parque bem grande Aí vamos dar uma volta aqui pra frio, pegar um solzinho e dar um lado no parque Qualquer movimento suspeito eles atacam Mostra um pedaço de pão que sai correndo E aí, agora vamos filmar um pouquinho aqui da loja da rainha Um negocinho desse, 12, 13 libras quase Um bonequinho, 10 libras Ó, esse aqui é pra testar É o creme da rainha Vai testar, vai usar o creme da rainha Vamos ver se é bom o creme da rainha E aí, agora vamos ver se é bom Vamos ver se é bom o creme da rainha O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bora agora pro próximo. Mais um passeio aqui do outro lado do jardim, onde lá no fundo fica a casa da rainha. A gente está na outra ponta. Aqui fica a guarda dos cavalos. Coisa assim. Ali tem um negócio da polícia. Tem alguma coisa que os caras estão protegendo aí. Mas eu não ando de metralhadora ainda. Vamos andar lá perto deles. Deixa eu mais... Não sei se vocês não vão expulsar a gente daqui ou dar um tiro na gente. Mas o cara é... Foi algum cara famoso. Olha aqui para a direita. Dá pra ver as armas. Gigante. Meu Deus do metralhadora. Aí estão vivos. Não atiram na gente. Vamos fazer ele dar risada? Será que a gente vai fazer ele dar risada? Ele fica sério? Vai, vai. Ai, ele xinga de costas. Ele xinga de ele. Mas... Passa o dedo na gente. Ó. Tô olhando pra trás. Vai. Vamos lá tirar foto com eles. Ah, moleque, eu cobrei o vento da corte. O marido é chato. A gente vai andar com a gente. Está gravando? Vai. Vai! Pronto! Vai lá agora! Ah! Vai! Tem uma paradinha aqui no Museu Nacional. Olha o quadro do Léo. Tem um colega lá, o Léo da Vinci. Mais pintura. Nossa, tem mais de 100 salas aqui. Cheio de quadro. Esse negócio é um labirinto. Não tem fim. Estou esperando para tirar foto do Vipinho. Está um frio. Né? Esquimou. Esperar escurecer mais um pouquinho. Agora, faltam uns 20 minutos mais ou menos. Claro, então. Fica legal, acho. 3... 40... A gente chegou aqui na extensão e indo para o aeroporto. Nosso último dia em Londres. Dia 11, hoje. Nosso universo é o primeiro dia da nossa viagem pela Europa. Saindo daqui, a gente está indo para o aeroporto. Cara, a gente chegou em um aeroporto. Não sei o seguinte, alguma coisa. E estamos voltando pelo avião em outro. Então, tem que sempre ficar esperto nisso. Ainda bem que quando eu estava lá no hotel, eu conferi. Se não, se eu fosse voltar para o mesmo aeroporto que eu cheguei. Ia dar uma diferença bem grande. Porque um aeroporto morre do outro. Só que em Londres tem 4 aeroportos, eu acho. Você só come, né? Esse bolinho aqui é bom. Dá um pedaço. É tipo um bolo de chocolate, mas molhadinho. Tem cenoura? Parece. É bom. Quanto? Uma libra. Uma libra. Mas tem canela também. Bem duro. Bons bolos aqui. Agora a gente está com mochilas, costas, maior de coisa. Está pesado. E eu não sei se vai conseguir. Mais essa sacola aqui. Estou levando uma caixa de sabão em pó. Que a gente comprou no mercado. Porque a gente lavou a roupa no hotel. Aqui em Londres, né? Lá na Alemanha, a gente lavou a roupa na lavanderia. Só que a gente conseguiu comprar, com a mulherzinha que trabalhava lá, sabão em pó e maciante para as roupas. Gostou 1 euro. Mas aqui no hotel não tinha. Então a gente ficou indo no mercado e comprar uma caixinha de sabão em pó de meio quilo. Que era a menor que tinha no mercado, né? E a gente usou um pouquinho, assim, né? Aí a gente quer tentar levar. Tem que lavar a roupa ainda mesmo. Agora a gente está indo para Roma, na Itália. Aí vamos ver se eu consigo passar com essa caixinha de sabão em pó. Mas se não, tu lavo lá e já é. No último caso, vamos levar. Mais um pouquinho a gente está no aeroporto agora. E aí, agora dia 11, nosso último dia aqui no aeroporto. Depois de uma correria. Quase. Chegamos na hora, em cima da hora. Saindo de Londres, pela Brides. E vamos para Roma, Itália agora, hein? E aí, mais um pouquinho, vamos pousar em Roma, na Itália. Então, nesse tempo. Tchau, tchau.